Oiê, sejam todos bem-vindos ao nosso racatão Envelhecer. Hoje vamos relembrar momentos marcantes do nosso projeto de Guru para Guri. Foi uma jornada incrível de aprendizado e colaboração entre as gerações. É um dia especial, eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal, o amor. Tem que pensar que hoje em dia tudo tem tecnologia. Então na venda se vai dar um sistema para olhar os preços para isso que envolve tecnologia. Quando você vai para um sistema, a maioria deles precisa ter uma certa proatividade e ela não acontece na escola. Se você pensar na sua carreira como mão de obra, você vai ter um ponto da física. Se você pensar, principalmente na geração de vocês, você vai ter que ter cérebro de obra. Que par da situação ser boa, é isso, é emoção, é que nem... Então se você é uma pessoa que gosta da área de ver, você vai fazer... Que vai se preparar para poder ofertar para aquela empresa o melhor de você, para aquele trabalho que você está fazendo. Eu queria saber, pode me tratar sério, se me repetir, mesmo aquele de nós, assim, sabe, que é a hora que eu fiz, que é dessa peça. E é muito importante você não aproveitar esse momento também. Porque o sábio tem que ter que conhecer o principal que vai lá no frente. Então a geração de vocês devem entender uma outra coisa. Não o bom também, que é a capacidade, a habilidade de trabalhar. Mas o learn, amigo, que é a capacidade de aprender durante a sua vida toda. Se vai, quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me dá forças para encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me dá forças para encarar tudo Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem Que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo, do que todos Até a dor se vai Quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças para encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças para encarar tudo Nossa, eu estou emocionada de relembrar esses momentos maravilhosos que tivemos Momentos de troca, de aprendizado E eu gostaria de agradecer a todos que de alguma forma Se dedicaram um pouquinho ou até muito ao projeto Agradecer aos nossos gurus, os nossos guris Agradecer aos nossos mentores, os nossos jurados maravilhosos Apoiadores Agradecer ao nosso padrinho Ganesh Muito obrigada Agradecer também em especial A escola Atela Janich e ao Centro de Inovação Blumenau A escola na figura do diretor Edson Que nos acolheu Proporcionou um ambiente acolhedor dentro da sala de aula Incentivou os jovens a participar do projeto Ao Centro de Inovação na figura do professor Udo Que acolheu o projeto aqui no Centro de Inovação Que acreditou e nos ajuda E levantou essa bandeira da intergeracionalidade Muito obrigada Agradecer a todos e até a próxima Beijos da Malvira Se alguém já lhe deu a mão E não pediu mais nada em troca Pense bem Pois é um dia especial